Assim, vai lá! Vai machucar e eu, mesmo assim Te perder, vai fazer meus mal E temeio, se quer nenhum, te arrua Vai lá buscar me dar um sinal, o que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu, isso é que é resto Cê sabe por que eu não sou o amor da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar me dar um sinal, o que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu, isso é que é resto Cê sabe por que eu não sou o amor da sua vida Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas canas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Sabe por quê? Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas canas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto E o líder e o líder e o líder em pointe Vamos ver É bom Ó Bora São Paulo Se perder vai fazer meus maus Que temer o brinca, meu chão Vai lá buscar migalhas e amor que eu morro em excesso Eu vejo aquele ser e sei que é resto Cê sabe tudo que não sou o amor da sua vida Que eu peço Vai lá buscar migalhas e amor que eu morro em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe por que eu não sou o amor da sua vida Que eu peço Eu valho mais que essas garrafas que cê tem Mais que essas caminhadas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Sabe por quê? Que eu peço Eu valho mais que essas garrafas que cê tem Mais que essas caminhadas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu quero Sinto que é difícil Violeta e vende aí, irmão! Olhe no gol, filho! Morra, cara, que honra!